Essa aqui é a Enoteca Grande Vini dos meus amigos, o Filipe Noiré. Aqui, ele tirou até o chapéu agora para não poder parecer o Filipe Noiré. Alô, você é um dinoco? Ah, vamos dar uma olhada. Essa aqui é a Enoteca onde ele é obrigado, ele tem todas as, todos os vinhos de vários tipos de preço, mas ele é obrigado a ter vinhos premiados, destrelados, porque ele sabe que as pessoas que entram aqui, entram sempre com o wine speiteto na mão, o gámbaro grosso, o gámbaro piccolo, o gámbaro de, o gámbaro de, o gámbaro de, o gámbaro de, o querido. Porque ele sabe que o cara chega aqui e quer sempre, sempre comprar os vinhos estrelados e pontuados. Ele vende 90% dos vinhos mais caros e vende 10% dos vinhos mais baratos. Logicamente, ele nem me oferece os mais caros, porque ele sabe que eu não compro. É ver ou não é ver? Vai cantar em alguma coisa. Olha aqui. Então, aqui, quando vocês virem, vão encontrar tudo o que vocês quiserem aqui. Aos Magno, aqui, da Renato Ratti, Gaia, tem toneladas, toneladas, lá tem Helio Grasso, da Milano, da Barolo, do Conterno. Deixa eu já ver. Vamos, aqui também, você vê que tem de outros... Ah, esse aqui também é espetacular. Esse Monteriolo, do Copo, consegue ser mais caro do que um Pugnino Moaché. Não sei porquê, mas não me perguntem. Aqui, olha só que beleza de Bollinger, Gosset, Ferrari, aqui. E é uma loja, realmente, uma boutique de vinhos. Não vou dizer o nome deles, mas vocês vindo aqui... Aqui eu vou descer agora, na parte inferior, um pleonazo, vou descer na parte superior, impossível, para vocês verem onde eles guardam as relíquias, que eu chamo. Aqui eles têm os vinhos mais antigos, os vinhos, os vinhos, praticamente, que não são nem mais encontráveis. Aqui, né, são aqueles... Monfortini Vecchi. Monfortini Vecchi, olha aqui. Monfortini Vecchi, olha aqui. Monfortini Vecchi, de 61, 45, 43, 45, 43, 43, mas são ainda bons? É um bom colô, olha aqui. 41 é bom. 41 é bom. 61 é belíssimo. Métilo contra a luz. O que você vê? É um 61. Um Monfortini, de 61. Quantos custa esse Monfortini? Quero qual é? 600? 43, 52, 55, 56, 58, que é de tudo? Borgogno? Conterno, Giacomo Cascina França, 48, Cascina França, de quando é? 48, 74, 74, Cascina França, uma Cascina França, mettono um pouco lá, porque tem muita luz, olha, esta parte é pego, é pego ancora, de ogni modo, Cascina França, de 74, 74, se não é até 48, mas é para colecionistas, é para colecionadores, é bello, se guardi o colore, se pensi que é del 48, é ancora una bella bottiglia, olha, so chi, guarda qui, guarda qui, Barolo di quando? Bartolo Mascarello, 64, Bartolo Mascarello del 64, l'ultima volta che ho comparto questi vini mi sono preso in culo, ti ricordi? É lì é un salto nel buio, é un salto nel buio, non so dove è saltato il buio, Barbareschi Vecchini, é Barbareschi, c'è Gaia, c'è Gaia, di quando? Gaia 36, Gaia del 36, Gaia 36, Gaia 67, questa é la prima annata del Sorriso San Lorenzo, 67, essa é la prima annata del Sorriso San Lorenzo, da quando é questo? 67, quanto vale? 4,50, poi c'è Gaia 64, Gaia 64, vejam só, aqui realmente é un museu das garrattas, onde eles encontram, non me pergunte, que esses dois são terribles, Questa é a più vecchia de tutte, essa daqui é a mais leitosa, que cosa é esta fazendo? Questa é un barolo di Arnulfo di Monforte d'Alba, la prima annata 1874, 1874, e qual é? É acqua! Figurati, vino bianco! Vino bianco! Poi c'è anche 1918 e 1900, 1918 e 1900? Sì sì, 1900, questa qua, ma che bello! Sono bello, sono pezzi da collezione. Questa è un muro romano autentico. Questa è un muro romano autentico. Questa è un muro romano autentico. Il Sianiado è Milà? E sì, sì, è! Questo è un muro di 2 milanosi, tutto questo paese è strano. 2 milanosi, è un muro romano autentico. Quando si cavuca, perché nella Italia, acontece ciò, quando si cavuca, come si cavuca. Tutto questo qua, è tutto autentico. Tchau.